Há uns dias atrás, a marca Gujodoke entrou em contato com o canal e perguntaram se eu tinha interesse em testar esse dock pra Steam Deck. Eu disse pra eles que eu não tenho Steam Deck, mas eu adoraria testar no Win600. E pra ser bem sincero aqui, eu não imaginava que fosse funcionar tão bem. Esse dock, ele parece que foi feito pro PC portátil da Ambernick. E o cabo USB-C, ele dá uma volta por cima, o que é ideal pro Win600, aparentemente pro Steam Deck e até pro I-Anel Air. Mas, vamos começar pelo nome da marca. Gujodoke é um nome difícil, mas o significado é simples. Good job done quickly, o que em português significa bom trabalho feito rápido. E esse dock da Gujodoke conta com três entradas USB-A, uma entrada USB-C pra energia e uma saída HDMI, que pode conectar tanto na televisão, como eu fiz nesse vídeo, quanto num monitor, permitindo usar o Win600 como console de mesa ou até como desktop pra trabalho. Esse é um dock simples, custo-benefício, mas que funciona muito bem. Tem um link dele aqui na descrição, e junto com ele eu uso alguns outros periféricos. Começando pelo carregador de 120 watts da marca Koval. Esse carregador tem sido quase que um melhor amigo, ele tá sempre aqui do meu lado e me ajuda muito. É de ótima qualidade e o preço é muito competitivo, se comparado a marcas como o Baseus e o Green no AliExpress. Eu também uso esse gamepad da Flydigy, esse é o modelo Apex 3, e minha função predileta exclusiva dele é esse gatilho motorizado com feedback háptico, que dá a sensação de tiro, por exemplo, como vocês estão vendo na tela agora. E por último, outra coisa que me ajuda muito é esse teclado RGB, bem compacto e sem fio. Ele também é da marca Gujodoke, e o melhor desse teclado, além do RGB, é claro, é o trackpad aqui na parte de baixo, que já resolve toda a questão de mouse. Muito bom tecladinho, com a luz desligada ele dura umas 55 horas, tem link de tudo aqui na descrição. E uma vez que tá tudo conectado, é só ligar na televisão e pimba. Acabei de transformar o meu Umbernic Win600 em um console de mesa. Eu fiz diversos testes de PC games da Steam, inclusive meu nick na Steam é Victoriemini, o nome do canal, quem quiser me adicionar lá como amigo. O primeiro jogo que eu testei foi o Resident Evil Revelations 1, que tá rodando bem demais nesse console. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo comparando a performance do Win600 azul, que tem 16GB de RAM, com o modelo branco, que tem 8GB de RAM. E talvez vocês tenham notado que hoje a performance tá melhor do que naquele último vídeo. Isso se dá por conta dos drivers atualizados que minha comunidade me apresentou. No meu site, victoriemini.com ou .com.br, tem um guia completo de configuração do Win600. E lá tem tudo o que você precisa pra instalar os drivers maravilha, como foi apelidado pela minha comunidade. Esses drivers melhoram a performance em todos os jogos. Por exemplo, o Hollow Knight agora tem momentos que passa de 200 FPS. Eu sei que é um exagero de FPS, mas é interessante pra gente observar o limite do Win600. Jogos indie como esse são perfeitos pra esse console. Mas esse não é o limite dele. Eu também testei Fable, que tá fixo, acima dos 30 FPS, mesmo nessa telona. Esse é um dos jogos que marcaram minha adolescência. Eu tinha ele instalado no computador do meu pai. E sempre que ele saía, eu ia lá no computador dele e jogava escondido. É um ótimo RPG, recomendo pra todo mundo. E uma outra obra-prima dos games é o Bully, da Rockstar. O mundo tá esperando o Bully 2 há anos, porque esse jogo é muito bom. Eu adoro as dinâmicas e a jogabilidade dele. A primeira vez que eu zerei esse jogo foi no Android, mas aqui na televisão o gráfico tá muito bonito. E jogar com um Pro Controller, como o Apex 3, é muito melhor do que jogar em qualquer smartphone com qualquer gamepad. Eu também testei outros títulos, como o Cult of Lamp, aquele novo jogo da Ovelha Satânica, você deve ter visto. E a experiência na TV dele também tá muito, muito boa. Dá pra ver que esses novos drivers maravilha estabilizaram bem o FPS desse jogo, tornando ele bem mais agradável que antes. Então, em resumo, se você tem o Win600 ou qualquer outro PC portátil com saída de vídeo USB-C na parte de cima, pode ir nesse dock da Gojodoke sem medo. Porque não só eu, mas alguns membros da minha comunidade lá no Discord, tem link dessa comunidade aqui embaixo, usam esse dock e até agora eu não tive reclamações sobre ele. O preço é bem competitivo e ele faz o que ele deveria fazer. Essa semana deve chegar aqui em casa uma bateria pra PCs portáteis. Ela tem uma saída de 65 watts e a carga dela é de 30.000 mAh. Isso significa que ela vai quadruplicar o tempo de vida dos meus consoles Windows. E também um extra deve chegar o console portátil RG353V da Ambernick. Esse eu vou fazer uma live de unboxing aqui no canal. Então, se você quer ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini e, como sempre, eu volto no instante.